Vamos dar sequência aqui, então está aqui o nosso componente, nosso potenciômetro, esse daqui é o componente, esse aqui é o desenho que eu fiz aqui, que representa ele. Então, verifiquei aqui, no corpo desse componente, está igual aqui, não dá para enxergar muito bem, mas tem uma letrinha aqui, o Z1 e o Z2, e aqui embaixo tem o 1, ok? Então, o que significa esse Z aqui? Esse Z significa impedância, faz parte da resistência. Então, digamos que seja a impedância é igual à resistência, isso que nós devemos saber até agora, beleza? Então, segundo o manual, nós devemos colocar um potenciômetro de 5K ou 10K, então esse aqui vai de 0 a 10K, né? Esse aqui que a gente vai colocar a unidade em ohms, beleza? Então, está aí, esse aí é o símbolo do componente que vai instalar. Qual é a função dele? Ele vai controlar a corrente, né? Do motor, vai controlar o fluxo de corrente, então ele vai fazer com que o motor trabalhe em uma velocidade, né? Controlada por ele aqui, máxima ou mínima, beleza? Já que ele é um resistor variável, ok? Isso aqui a gente precisa entender um momento. Saiu aqui, ó, vou colocar de volta. Ok, ficou colocado aí, vamos lá, tudo certo aqui, né? Vamos chamar aqui o nosso inversor de frequência. Então, vamos fazer a instalação, vou dar um zoom aqui pra gente ver onde ele vai ser instalado aqui. Então, nós vamos colocar aqui, usar, aqui no borne de controle, o 5 que é o comum, aí pega o 6 e o 7, vai pegar justamente aqui, né? As pontas do resistor variável, que é o nosso potenciômetro. Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui, vamos fazer a conexão. Observe que aqui no 5 eu já coloquei um cabinho preto, né? Um conector aí, pra facilitar. Então, a gente vai pegar de acordo com o nosso desenho. O vermelho vai entrar aqui, ó. No comum, o branco aqui. No branco. Esse conector da vaga é top, ó. Muito prático. E o preto. Observe a posição aí, pessoal. O vermelho tá saindo aqui do 7. Desconectado. Beleza, pronto. Feito. Observe lá, o display já começou. Ele tá aqui no máximo, por isso que ele conseguiu chegar lá naquele valor. Aquilo lá é a frequência. Vamos zerar agora. Vamos zerar. Vamos voltar pro zero aqui, ó. Observe o potenciômetro. Tô zerando ele. Controle de tapê do potenciômetro agora. Controle de velocidade. Então, zerou. Pegou a mão da rampa lá. Tô demorando, devido a rampa, né? Que a gente programou. Chegou em 2.2, ó. É isso aí. Verado. É isso aí. Então, bora confirmar aqui. Bora confirmar e entrar no parâmetro de... No parâmetro aqui, a frequência mínima. Parâmetro 133. A gente vai entrar. 133. Parâmetro 133. Tá em 0. Vou aumentar. Devido ao parâmetro lá. Colocar aqui. Em 1,5. Programou. Beleza. Vamos colocar... Vamos voltar de novo lá, só pra conferir. Um parâmetro... 0,5. E visualização. Vamos aumentar. 76.1. Ok. Vamos zerar. Terminuindo. Beleza. 1,5. Olha aí. 1,5 a gente programou. Vamos aumentar aqui no parâmetro 134 agora. 134. Tá em 80. Vou aumentar mais 5 aí. Mais 5 hertz. Tá em 85. 86. Passou aqui. Vou deixar em 86 aí, né? Confirma. Parâmetro 0,5. De visualização. Ok. 1,5. O zerado em 1,5 que a gente programou, né? É mínima. Vamos pra máxima agora. Tem a impedância, né? Pode dar menos lá o valor. Mas tem que ser mínima. 43. 43. 43. 43. 43. 81. Olha aí. 81.7. 81.7. Vamos anotar aqui, ó. 81.7 hertz. Vamos confirmar nossa programação. Parâmetro 134. 86. 81.7. Não é uma diferença aí de 3, né? 3 de alguma coisa. Não é isso? 4 ponto alguma coisa aí, né? Então é isso, galera. É isso aí. Deu certo aí a programação. Esse valor devido à impedância, né? Do componente aí. Então. Isso aí. Vamos lá voltar aqui. Parâmetro de visualização de novo. 0,5. Confirma. Vamos lá. 33. 0,0. Ok. Certíssimo. Então aqui foi feita a instalação do potenciômetro que vai controlar o nosso motor. Mas nós não temos o nosso motor. Mas o teclado aqui diz que está fazendo a leitura correta. Beleza? Nossa programação é essa aqui. Está aqui, ó. P220. Que diz que é a seleção da fonte local remota. Aí P221. Seleção de potência. Está na entrada analógica 1. P222. Velocidade de referência de velocidade. Está na entrada analógica 1. Também o 1. Ficou como 1. E o P229, 230 e 231. Ele está no borne, né? Seleção via borne 1. Ok. Então aqui 231. Seleção de giro local remoto. 260. Seleção de comando. E 229. Seleção de comando em situação local. Se você ver lá no manual. Está tudo assim. E vai ficar super fácil para você fazer essa programação. Beleza? Aqui nós focamos mais na instalação do componente. Né? Componente importante aqui. Para a gente controlar via potenciômetro. Isso aqui serve para a gente controlar a distância. Se a gente não quer vir aqui na IHM. Normalmente em fábrica é assim. Você tem um local distante de 100 metros aproximadamente. Você puxa esses cabos, né? Para até chegar no local que você controlar. Então fica a critério aí de como vai ser, né? Instalado o inversor de frequência. Então foi isso galera. Espero ter. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Deixe aí seus likes. Inscrevam-se no canal. Beleza? Compartilhe aí para quem precisa dessa informação. E até a próxima. Fiquem na santa paz de Deus. Grande abraço.